Novo com os robôs, agora no bolso, um dia passei sufoco Hoje no toque da Volvo, nós sabe voar As perigosas com os perigosos, tem moça gordão de ouro Nós nunca nego os fios pra fazer gozar Nós apresento o mundão pras rabudas Vive a luxúria em outro patamar Nós patrocina só piques pras puta Escandalosa, gosta de gastar Se tá com frio, senta em Noronha ou no Rio tá com calor No frio de grama dela sentou Se tá com frio, senta em Noronha ou no Rio tá com calor No frio de grama dela sentou Se tá com frio, senta em Noronha ou no Rio tá com calor No frio de grama dela sentou Se tá com frio, senta em Noronha ou no Rio tá com calor No frio de grama dela sentou Fábrica de putaria, industrializando o hit Nossa voz que contagia, nós que escolhe o nosso feed Hoje eu quero duas meninas, as gostosas e as mais chique Hoje vai ser alegria, só não vale dar xilique De norte ao sul, de leste ao oeste Vai sentando pros moleque O amor eu deixei na neve De norte ao sul, de leste ao oeste Vai sentando pros moleque O amor deixei na neve De norte ao sul, de leste ao oeste Vai sentando pros moleque O amor deixei na neve De norte ao sul, de leste ao oeste Vai sentando pros moleque O amor deixei na neve Novo cujo buguara no bolso Um dia passei sufoco Hoje no toque da Volvo nós sabe voar As perigosas com os perigosos Tem moça gordão de ouro Nós nunca nego os fosso pra fazer gozar Nós apresento o mundão pras rabuda Vive a luxúria em outro patamar Nós patrocina só piques pras puta Escandalosa, gosta de gastar Cê tá com frio Senta em Noronha ou no rio tá com calor No frio de grama dela sentou Cê tá com frio Senta em Noronha ou no rio tá com calor No frio de grama dela sentou Cê tá com frio Senta em Noronha ou no rio tá com calor No frio de grama dela sentou Cê tá com frio Senta em Noronha ou no Rio tá com calor No frio de grama dela sentou Fábrica de putaria, industrializando rinite Nossa voz que contagia, nós que escolhe os nossos ferite Hoje eu quero duas meninas, as gostosas e as mais chique Hoje vai ser alegria, só não vale dar xilique De norte ao sul, de leste ao oeste Vai sentando pros moleque, o amor deixei na neve De norte ao sul, de leste ao oeste Vai sentando pros moleque, o amor deixei na neve De norte ao sul, de leste ao leste Vai sentando pros moleque, o amor destina a neve De norte ao sul, de leste ao leste Vai sentando pros moleque, o amor destina a neve Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado